Bom dia, bom dia vida, bom dia meus amores, tudo bem? Eu vou procurar fazer um vídeo curtinho, vamos lá. Eu posso curar alguém usando a lei da atração? Gente, ontem uma amiga, uma querida seguidora, né? Entrou e pediu pra mim assim, Eliane, eu posso curar alguém? Usando a lei da atração? Meu irmão está na UTI, né? Está na UTI com cirrose e eu quero saber como eu posso fazer pra curá-lo. Eu fiquei assim meio surpresa, sem saber o que responder, né? E lembrei que a cura, tudo acontece de dentro pra fora. Quer dizer, a cura, a prosperidade, o dinheiro, a saúde, Tudo é você manifesta de dentro pra fora. Que aí as coisas acontecem aqui, na sua frente. Mas aí eu me lembrei de algo que aconteceu na minha vida. Veja só. Gente, eu convivi com uma pessoa durante anos, anos, anos. Essa pessoa colapsava a doença 24 horas por dia. Acordava pela manhã uma moça jovem, bonita, né? Com seus quatro filhos abençoados, com seu marido, com sua casa. Mas porém ela se sentia muito infeliz. Muito infeliz por quê? Por tudo. Tudo na vida. Muita mágoa. Mágoa das irmãs. Mágoa da família. Mágoa de todo mundo. E aí ela reclamava 24 horas por dia. O que que aconteceu? O corpo adoece. Chega uma hora que o corpo não aguenta aquilo, né? Por isso que eu falo sempre pra vocês. Antes de dormir, gente, agradeça. Procure cinco coisas pelas quais você é grata. Eu sou grata porque eu sou grata pela minha saúde. Sou grata pela minha casa. Sou grata pelos meus filhos. Sou grata pelo amor da minha vida. Sou grata pela inteligência. E aí vai. Nunca vá pra cama sem fazer esse exercício. Faça as orações suas, sim. As orações que você faça sempre. E agradeça. Cinco coisas. Procure cinco coisas pelas quais você é grata. E essa mulher, ela nunca foi grata por nada. Então ela, o corpo adoeceu. Ela ficou porque na Bíblia fala que quanto mais você tem, mais será dado. E a quem não tem, até o que tem será tirado. Que é a gratidão, né? E vamos lá pra saúde. O que acontece? Ela ficou anos doente. Anos doente. Chegou a ficar acamada. Usando fralda. Foi muito sofrimento, né? E aí eu saí daqui do Rio e fui até ela. E falei. Por que você... Por que você tá assim, né? Já foi em vários médicos, passou a vida toda lutando com o médico. E os médicos não conseguiram remédio pra você. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Tudo bem. Eu entendo que a senhora não quer mais viver. Eu entendo que a senhora não quer mais viver. Mas tem seus filhos. Seus filhos querem, precisam da sua presença. Seus filhos precisam da senhora. Seus filhos precisam de você, né? E eu fui colocando na mente dela, falando aqui no ouvido dela, que os filhos dela, que ela precisava se levantar por causa dos filhos. E aí eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz o roponopono, né? Contava-se nos dedos. Fulana, abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Fulana. Vamos chamá-la de... Ai, meu Deus. Vamos chamá-la de... Rita. Rita, abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. E eu também visualizava muito ela, assim, fazendo as coisas que ela fazia, fazendo as coisas de casa, sabe? Agindo a vida. Eu visualizava ela sempre. E outra coisa que eu fiz também, que eu pedi pra ela fazer, foi... Eu pegava, né? Eu pegava o meu japa-mala e colocava nas mãos dela e falava assim, ó... Agradeça pela sua cura. Meu Deus, muito obrigada pela minha cura. Meu Deus, muito obrigada pela minha cura. Meu Deus, muito obrigada pela minha cura. Mesmo ela doente, eu fazia ela agradecer pela cura. E, assim, ela se curou. Ela hoje tá curada, ela tá bem, ela faz as coisas de casa, faz até dívida pra gente pagar. Faz até dívida pra gente pagar. Então, o que que você pode fazer? Se uma pessoa, na sua família, uma pessoa que você ama, tiver doente e precisa ser curada, primeiro ela tem que querer. Mas se ela não quiser ficar curada, você pode falar no ouvido dela, olha, você precisa se levantar, eu preciso de você, fulano precisa de você, fulano te ama e quer você. Perto. E aí, ela já vai, né, acordar. E outra coisa, você tem que mentalizar sempre ela curada. E, se você puder, fale pra ela pronunciar palavras mágicas. Eu estou feliz e contente pela minha cura. Eu estou feliz e contente pela minha cura. Então, é isso, roponopono, mentalizar e agradecimento. Por hoje é só, se você gostou desse vídeo, dá um ok, tá bom? Um beijo e até sempre. Tchau, tchau.